ai vai abrir mãe, estou gravando mãe, estou gravando aqui fecha a porta ai mãe, você vai quer alguma coisa aqui? não sei mãe, não sei não, tá bom, fecha ai para mim, pede para as meninas não fazer barulho que eu vou gravar aqui agora olá pessoal, tudo bem com vocês? eu sou Wesley e você está no canal Combora por aí pessoal, conforme vocês virem no último vídeo, infelizmente o motor da Combora fundiu e vamos aproveitar então que ela está sem o motor, ou seja, ali o cofre do motor está livre para que a gente possa fazer um serviço que vai ser muito importante para o isolamento térmico e acústico aqui da Combora vamos utilizar esse 3TC aqui para poder fazer esse isolamento e aproveito para agradecer ao nosso amigo Sr. Laércio da Combi Garça Branca Sr. Laércio, valeu, ele me arrumou esse pedaço aqui que tinha sobrado do isolamento que ele fez na Combi dele e nós então vamos fazer esse serviço aqui, fazer uma limpeza ali no cofre do motor mas antes, roda a vinheta pessoal, o motor da Combora já está na retífica e o mecânico que está fazendo esse serviço é um amigo de infância e ele pediu para que eu pudesse deixar a Combora aqui na casa dos meus pais então acompanhe aqui que eu vou mostrar para vocês como que está, como que está o motor da Combora um minutinho que eu vou virar a câmera então aqui está o motor, está um pouco sujo, um pouco empoeirado então o que nós vamos fazer, nós vamos fazer uma limpeza aqui eu vou retirar esse feltro aqui, está vendo vou tirar esse feltro da tampa do motor vou colocar um 3TC, aplicar esse 3TC com cola de contato essas partes aqui, vai ser tudo colocado 3TC para que não passe calor para dentro da Combi e também ajude no isolamento acústico vamos fazer uma limpeza aqui, aqui debaixo dessa bateria acompanhe aí e veja como que vai ficar ok? Combora com a gente! E aí E aí Tchau. 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 Pessoal, então aqui está o isolamento termoacústico que nós fizemos, tá? Com o 3TC. Infelizmente, não foi possível fazer esse isolamento lá naquela outra parte lá, porque fica acima do tanque. E também desse lado aqui, só foi possível fazer nesse canto aqui, porque ainda tem muitas peças aqui da Kombi. Mas só esse isolamento aqui, nessas laterais aqui, já vai ajudar bastante. Agora vamos para a limpeza desse cofre. Acompanhe aí, não perca nada. Agora vai aqui uma dica. Para você que fez o isolamento térmico acústico na sua Kombi, em cima do cofre do motor, ou seja, na parte de dentro do veículo, com a manta asfáltica aluminizada, é de suma importância que você faça um isolamento térmico dentro do cofre do motor. A gente sabe que com o motor ali é praticamente impossível. Mas faça o seguinte, na primeira oportunidade que você tiver que tirar esse motor, faça esse isolamento. Por quê? Ele vai evitar com que aquele piche que fica na manta asfáltica, ele com a temperatura elevada, ele derreta e escorra pelo seu veículo. Então, é importante que você faça esse isolamento para não ter qualquer tipo de problema. Então, nós vamos ficando por aqui. Hoje foi só um vídeo breve para vocês terem uma noção como que está aqui o andamento dessa retífica da Kombora. Em breve eu volto aqui com outro vídeo explicando aí como que está acontecendo, qual foi o diagnóstico do motor, o que realmente aconteceu de fato. E vou passando essas informações para vocês aí detalhadamente. Ok? Muito obrigado, até o próximo vídeo. Ah, e se você quer nos ajudar a retificar esse motor, quer nos ajudar a concluir aqui o nosso projeto da Kombora, porque agora, na próxima vez, nós faremos a parte elétrica e concluiremos aqui o nosso projeto da Kombi Home. Nós criamos uma ação entre amigos dessa GoPro, que é uma GoPro Hero 9 Black, com vários acessórios. Eu vou deixar o link dessa ação logo aqui abaixo na descrição. Vai lá, confere e nos ajude aí. Apenas R$10,00 você pode ganhar este equipamento. Ok? Um abraço. Tchau, tchau.